Olá, meus caros consultores, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre o que fazer quando o cliente diz, passa aqui na próxima semana, ou me liga na próxima semana, ah, vem aqui outro dia. Ora, isso é uma clara demonstração de desinteresse. Esse cliente, ele está claramente enviando uma mensagem para você, eu não quero te ouvir, eu não quero os seus serviços, eu não estou interessado. E é um grande erro que eu observo em consultores insistirem nisso, entendeu? Na outra semana vão lá novamente, e aí muitas vezes desviam uma rota, deixam de atender um cliente ou de fazer uma prospecção para poder voltar lá naquele cliente na semana que ele pediu para ir lá, e ele vai dar novamente a mesma desculpa. Ah, mas hoje aconteceu aqui um imprevisto, me liga na segunda-feira, vem aqui depois. Cara, esse cliente, ele está claramente dando sinais de que ele não está interessado. E aí você não precisa forçar a barra para gerar interesse nesse cliente. O mais importante é você fazer com que o cliente entenda que você não está disponível para os caprichos dele. Você tem que demonstrar indisponibilidade. Sabe o que eu digo quando acontece isso comigo? Quando o cliente diz, ah, vem aqui na próxima semana. Eu digo não, não posso. Na próxima semana eu não virei. Aliás, eu só vou ouvir aqui se você tiver interesse real em me ouvir. Até agora eu não sei se você quer de fato ouvir o que eu tenho para apresentar. Não tenho certeza nem se eu consigo te ajudar ou se você tem interesse na minha ajuda. Eu preciso te esclarecer alguns pontos a respeito do que eu vim te oferecer para saber se de fato eu devo ou não vir na próxima semana. Então, quando eu digo não, o cliente já toma aquele susto. Isso é natural. Já aconteceu comigo. Eu estou lá na empresa e aí o cliente, olha, não vai dar certo eu te receber hoje. Me liga na próxima semana para a gente combinar. Não, não ligo, não vou ligar. Desculpa, eu não vou poder ligar. Eu não vou ligar. A gente pode até reagendar. Mas antes eu quero saber se você tem realmente interesse. Eu preciso conversar com você, nem que seja dois minutos para te explicar o que é que eu tenho aqui para oferecer para saber se você tem de fato interesse. Porque eu não vou ficar ligando, nem vindo aqui, importunar, tirar você da sua rotina. Nem vou também, claro, desperdiçar o meu tempo vindo aqui para não gerar nenhum tipo de resultado com a minha visita. Sempre que eu digo isso, acontecem duas coisas. Ou o cliente me escuta e acaba se interessando realmente, marcando uma reunião. E aí eu vou e aquilo pode ou não gerar um contrato. Mas de qualquer forma, na segunda reunião eu já venho sabendo que ele vai me ouvir. Ou, por outro lado, ele já deixa claro ali, né? Mais uma vez, ele diz... Claro, ele já deixou. Ele apenas vai deixar explícito que ele não tem interesse. Que não precisa eu voltar na próxima semana. Que ele disse aquilo apenas para se livrar de mim, né? Então, assim, é uma maneira de você otimizar o seu tempo e parar de pensar naquele cliente. Ocupar o seu tempo com outras prospecções, com algumas ações que possam gerar mais resultado do que ficar insistindo com um cliente que está simplesmente desdenhando ali da sua oferta. Então, por hoje era isso. Espero que a dica tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. E aí Ocupar E aí E aí E aí E aí